Boa tarde, boa tarde a todos, vamos falar hoje sobre o desobramento astral consciente, a intuição do pai, co-criadores como a visualização do belo. Pode ir pedindo o primeiro tema aí, Wagner, seria qual? Pedido, a pedido. Não estou ouvindo ninguém, não estou ouvindo Wagner, mas posso continuar falando Wagner? Eu não estou te ouvindo. O desobramento astral consciente é um processo em que a pessoa, à noite, ao deitar, sai do corpo e vai nos mundos superiores, entende? Ela tem a oportunidade de conversar com os mestres da luz, com o objetivo dos mestres de ascenso. Esse aí é um grande telepato, o gato já fica o tempo todo ligado às outras dimensões, está querendo transmitir uma mensagem por telepatia. Então, no desobramento astral consciente, a gente tem que fazer a limpeza do ambiente, que é o beli-lim, você põe uma direita sobre o centro, beli-lim, 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 ánfora de salvação, e será estar junto a ti. O materialismo não tem força, eu junto a mim, beli-lim, 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 aí faz mais duas vezes, serão três vezes. Em seguida, a gente pede, pai meu, senhor meu, Deus meu, sufri com o meu coração, ordene meu intercessor elemental do corpo a traçar um poderoso círculo de proteção ao redor desse ambiente. Aí você fala no ambiente que você vai dormir, onde não passe ninguém. e assim me protege de todo e qualquer ataque e perebronso. Pede-se três vezes também. O exercício elemental do corpo é uma parte nossa mesmo, você imagina uma criança voando e está se traçando no anel. Se for no primeiro andar da sua casa, do seu apartamento, mas se entrar e sair alguma pessoa, quebra o círculo de proteção. Nenhum mago, negro, nada, ninguém pode atingir. E aí, em seguida, pede, pai meu, senhor meu, Deus meu, sufri com o meu coração, para que ordene a minha donzela das recordações. A donzela das recordações é aquela que traz todas as lembranças do mundo astral. Para que traga todas as lembranças do mundo astral consciente. Eu estou falando direto, porque eu não estou ouvindo ninguém, tá? Nas perguntas. Então, aí sim, com essas partes de ser ativada. Em seguida, você fala, pai meu, senhor meu, Deus meu, me suplico, translada-te o meu corpo astral até aonde eu sou o que eu sou, o meu santo Cristo pessoal deseja que eu vá realizar o Lago Sagrado. Os retiros dos mestres da Grande Paternidade Branca podem ser num templo gnóstico, um templo maçom de Rosa Cruz, um templo de São Miguel, Asrã de Almória, Paulo Venezeno, porque cada pessoa é de um raio, cada pessoa é de um templo. Então, não podemos dizer que esse é melhor que ele, se não ficar competindo, não, a gente tem que colocar a mão na consciência de que cada pessoa tem o seu projeto de vida. Só um instante. Então, prosseguindo, esse é o desolamento astral consciente. é claro que durante o dia a gente tem as práticas de puxar o dedo, você vê alguma coisa muito estranha, você fala, nossa, aquele carro ali, nunca vi, ou entrou numa casa que você nunca viu, uma pessoa estranha, você puxa o dedo com a intenção de esticar. Se esticar, você fala, nossa, eu estou no astral. É a prática do saltinho. Você vê também uma coisa diferente, entrou numa casa, nunca viu. é uma figura estranha. Qualquer coisa que você fala, que parece um sonho, você dá um pulinho na intenção de flutuar. Então, se você gostar, acho que no mundo físico, se você repete, você acaba fazendo lá, no mundo astral também. Obviamente, a morte psicológica, se a gente aplica a morte psicológica durante o dia, por exemplo, se você tem medo, Divina Mãe, desintegra o ego do medo. Tem raiva, Divina Mãe, desintegra o ego da ira. Então, isso vai limpando a consciência e facilitando automaticamente o desoramento do astral consciente. O nome disso é a morte em Marte a todo instante. A todo instante, de manhã até a noite, a gente tem que estar atento com os soldados em tempo de guerra, vigias, pedindo essa morte psicológica. Será um dos menores detalhes. A pessoa fala assim, ah, eu só vou pedir a morte psicológica que não fica um grande, uma grande ira, não. Nas menores iras, nos menores detalhes. Ele deu uma travada, Sanatia. Deu uma travada agora. Travou. Deu uma travada, dia seguinte, já o que eu estou fazendo, né, o que eu estou fazendo. Jaque, que eu estou fazendo. Deu tudo certo? Agora eu estou ouvindo. Ah, então está jóia. Uma palestra? Estou ouvindo agora. Estou ouvindo. Tem os temas aqui, agora dá para você ver também. É que eu deixei aí você mais tranquilo. Mas eu estou aqui do seu lado. Pediu agora, eu liguei a câmera. Mas aquilo, eu estava falando, tinha uns três minutos, não pegou nada, não? Não, não pegou nada, não. Os três minutos que você falou, não pegou. Por isso que eu entrei. Por que não pegou? Porque deve ter caído a sua internet, não foi a minha, não. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, o desobramento astral consciente, a pessoa tem que fazer o belly-lim, né? Bell-lim é a limpeza do ambiente. O que é a limpeza do ambiente? A pessoa tem que cruzar o braço direito sobre a esquerda e fazer belly-lim. Bell-lim. Bell-lim. Amfora da salvação. E zero está junto a ti. O materialismo não tem força junto a mim. Bell-lim. 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 Pai meu, Senhor meu, Deus meu, te suplico com minha alma e meu coração. Ordenes meu tercessor elemental, traçar no poderoso de proteção ao redor deste ambiente. Me proteja de todo o que eu quero atacar. Pede mais duas vezes. Então, esse tercessor elemental do corpo é uma parte divina nossa. Imagina a criança traçando. Só que ninguém pode passar ali naquele quarto, ou naquele primeiro andar, na casa, e entrar. E vocês não quebram o discípulo e tem que ir de novo. Aí, em seguida, pede. Pai meu, Senhor meu, Deus meu, eu te suplico para que ordenes a minha donzela das recordações a lembrar de todas as lembranças do mundo astral. Que é a parte nossa que lembra. Pede mais duas vezes também. Falando rápido, aproveitar o tempo. E, em seguida, pede. Pai meu, Senhor meu, Deus meu, conduz-me aos lugares e tempos designados para meu labor sagrado, conforme a tua sagrada e santa chão. Pode ser um retiro gnóstico, maçônico, rosa cruz. Cada um tem uma ordem. Cada ser é ligado no Pai Divino, uma ordem secreta de tudo. Então, isso é, ninguém pode julgar, a minha escola é melhor ou a sua melhor. E existem duas práticas, puxar o dedo e o saltinho. Quando você está aqui no mundo físico, você vê uma coisa estranha. Nossa, que ser estranho. Nossa, eu nunca passei por esse lugar. Olha aquele cara. Aí você puxa o dedo. Como se tivesse... Está me ouvindo, Álvaro? Estou te ouvindo tranquilo. Pode continuar. Como se fosse esticar. Aí, esticando, você está no astral. É uma prática dada pelo venerável Mestre Rabudu, nos 42 dias da Lei do Carmo. No livro Águia Rebelde. E a outra é um saltinho. Você vê uma coisa estranha também. Aquela coisa estranha. O que é aquilo? Nunca vi esse lugar. Você dá um pulinho. Ou à toa mesmo. Será que eu estou... Isso aqui me faz lembrar o astral. Parece que eu estou sonhando. Aí você dá um pulinho na intenção de flutuar. Porque a gente exercita essas duas práticas. Aí lá no mundo do sonho a gente flutua. Aí desperta a consciência. Mas a melhor forma de despertar a consciência mesmo é eliminando o ego. Porque o ego é que tapa a essência. Então, se você... No dia a dia... Desintegra o cego da ira. Os pequenos defeitos. As pequenas iras. Desintegra o cego do medo. A pessoa tem medo de alguma coisa. De qualquer coisa. Então, são os sete pecados capitais. A morte em marcha a todo instante. Isso também vai clareando no astral. O que a pessoa faz aqui reflete lá. E quanto mais é identificada aqui. Se ela passou um dia muito... Xingando. No trânsito. Nervosa. Então, vai ser difícil ela sair. Em astral. Entendeu? O consciente. Pode ser que consiga. Com muito esforço. Mas quanto mais elimina o ego. Mais faço o ego. Essa é a chamada morte em marcha. A morte de colônia. É como se o ego fosse uma árvore. Um exemplo. Cada raiz. Radícula. As raízes são milhões de egos que ele tem. A gente vai cortando, cortando, cortando. Até que o ego, aquela árvore, morre. Só um exemplo. Não estou falando que a árvore é a árvore. Pelo amor de Deus. A árvore é da mãe gaga. É para exemplificar. Então, é isso. A gente tem práticas diversas na internet. Para sair em astral. O consciente é botar o relógio para tocar. Várias vezes é aportando. Várias vezes na noite. Despertar. Ficar. Mas é essencial essa limpeza. O símbolo de proteção. O pedido ao pai. A donzela das reputações. Pai, meu Senhor, meu Deus. Eu explico com a minha alma e com o coração. Despertar a minha consciência no mundo astral. Então, nós temos que pedir. Ele demonstra que nós temos vontade. Nós queremos. Estamos querendo. O meu vaso é acendendo a luz. Sabe em astral consciente. Alguma pergunta, vai? Olha, eu tenho aquela... Aquilo que a gente ia falar, inclusive, com o pessoal. Semana passada, a gente já deixou aqui acumulado, inclusive. Vou pegar aqui. Espera aí. Sobre o desdobramento astral. O pessoal perguntou bastante. Sobre a Ayahuasca, que ficou da gente passar para o pessoal tudo sobre a Ayahuasca. Acho que a Ayahuasca é bem interessante. O pessoal perguntou muito sobre isso. Fala, Ayahuasca, então. Tem alguma pergunta específica? Pode começar falando. Pode começar falando. Desde o começo. Vamos lá. A Ayahuasca é uma planta de poder. A jagu e a chacrona, dois elementais. São professores da alma. Eles despertam a consciência porque tem neles um BMT de metiltritamina na chacrona. E o jagu tem uma substância que inibe a enzima do corpo que iria cancelar. Então, o BMT fica ativado o tempo todo no nosso corpo, que é a mesma substância que os monges produzem quando dormem bem, meditam. Então, isso faz despertar a nossa consciência, né? Nós temos visões de mandala, visões de outras vidas. Podemos ouvir as nossas partes íntimas. O pai divina, a mãe divina. Podemos até ver mestres, anjos, seres de outros mundos extraterrestres do bem. Então, eu acho que, como professor da alma, ela nos corrige, nos aperfeiçoa, nos ilumina. Então, se nós fizermos perguntas competentes, escreve uma folha. Pega uma folha e escreve. O que você quer saber da forma mais íntima? E esperar a resposta? Se iluminar, tiver mandalas, cheiro bom, cheiroso, esquentar gostoso, vida, flores, tudo que é belo, resposta positiva. Se você fizer a pergunta e vem. Escuridão, calafrio, figuras distorcidas, cinzentas, sem vida, cheiro ruim, obscuridade, até alguns diabéticos. Então, isso aí é a resposta negativa daquilo que você perguntou. Muitas pessoas não fazem, não levam essa folha com as perguntas. Obviamente, a Aguássica vai mostrar muitas coisas. Pode até fazer uma chamada meditação guiada, que as pessoas falam. Porém, se a gente se prepara antes, é bom a pessoa realmente, naqueles dias, evitar porco, comidas pesadas, evitar bebida alcoólica, com certeza, evitar fumar. Mas é uma pré-meditação, ela está se preparando para se encontrar com o seu Deus interior, até hierarquia de luz. Eles buscaram na internet, são milhares de relatos, transformações que a pessoa demoraria uma existência, talvez, para conseguir lograr isso. A Aguássica é tudo isso, são professores da alma que nos guiam, nos mostram o caminho. Só que, quando a gente volta da prática, a gente tem que cumprir aquela tarefa, aquela missão que a gente viu. Olha, você tem que aperfeiçoar ali, ali, está vendo aquele ponto? Aí, tem até relatos que, se a pessoa não faz, se ela toma mês e mês, 15 dias, ou depois de seis meses, se não fez aquilo que a Aguássica falou, ela vem e cobra ou não dá nenhum sinal mais, se não fez brincadeira. Você fez aquilo que nós, os professores da alma e os mestres de luz, mostramos que era para cumprir, para modificar, para aperfeiçoar, para eliminar o ego. Então, é fantástico. Eu tomei, particularmente, várias vezes, guiei práticas com a Aguássica, ainda tenho. E aconselho todas as pessoas a tomarem. É, tem pessoas que procuram para a expansão da consciência, mas tem pessoas que ela fica traumatizada, porque, normalmente, ela é levada para o passado e é mostrada aquilo que, de repente, eu não sei, porque eu tomei uma vez só e fui levado ao passado, vi algumas coisas da minha família, vi algumas vidas passadas e voltei. Eu senti que a minha mediunidade, a expansão da consciência aumentou, senti que a clarividência, nossa, ativou mais ainda, senti algumas coisas, tanto que eu comecei a sentir mais os extraterrestres depois também, na Aguássica. Foi muito bom. Então, é sempre assim, ainda mais agora, com o cinturão de fotos, a Aguássica, ela está potencializando, né? Porque, de uma forma ou de outra, esse dia galáctico, esse cinturão de fotos, que eles estão até segurando em roupas, é como se fosse a Aguássica. É essa compatibilidade que o ser humano não está conseguindo. E é justamente isso que o Wagner falou que acontece, como aconteceu também comigo. Potencializa muito todas as faculdades paranormais, clarividência, clarividência, telepatia. Contato com isso, até tudo que você tem, que você estava trabalhando de bom, é potencializado. O que está errado, ela mostra para corrigir. São realmente... É o Cristo em substância líquida. Algumas pessoas falam de tão poderoso, benéfico, há de se ter respeito. Eu também... A mesma coisa que eu falei do prisioneiro astral, quando você faz aquele ciclo de proteção, a limpeza, invoca os mestres antes, obviamente. É uma prática espiritual, nada de barato, rei, festa. A pessoa que vai tomar isso, tem que tomar no grupo espiritual, você for na casa dela. É um ritual sacrado, dos mais elevados. Tem que se preparar totalmente. Porque, de fato, é isso. É uma transformação completa. Esse aí que você perguntou, Wagner, te respondendo, respondendo pouco a pouco, pelas beiradas, são muitos pontos. Existe a pessoa que fica traumatizada, porque se ela, por exemplo, não estudou muito, é forte. Aí eu pergunto quem ficou traumatizado, foi esse, esse foi o ego? Porque, às vezes, o nosso erro é aceitar as mudanças, são mudanças praticais, são mudanças, de repente, são mudanças de vícios, às vezes, de existência. Vai te mostrar, olha, tudo ali. Não é aquilo. Encontrei um primo meu que falou, nossa, tomei uma. Isso é muito bom, fiquei com alegria, por um mês, dois meses, mais alegria. Falei, vai tomar de novo? Não. Não, mas não foi bom. É demais, eu não consigo controlar. Então, tem que a gente estar desenvolvendo, paralelo a ela, um trabalho também espiritual. Porque, senão, o crise choque. Ela é puro trabalho espiritual, onde você pega um cara lá e está nas trevas mesmo, né? E vai levar um choque, às vezes, um drogado. Às vezes, ele está numa situação tão rica, aquele choque doente, vem para o céu, é inferno, vem para o céu. De tudo existe, né? Choques psicológicos. Nós, todos nós, seres humanos, nós passamos por vários abalos psicológicos na vida. Dessas vidas, outras vidas. É um choque, é um choque, mas é um choque reavivando tudo aquilo que deveria ser feito de bem. Pode perguntar. A Jaqueline, até ela falou aqui, que ela está sempre com a gente aqui, a Jaqueline. O ego vive no passado e no futuro. Focamos no presente, fica mais fácil. E de equilíbrio também, né? E também, ela fez um relato aqui. A primeira vez que eu estou vendo você por aqui. Ah, tá, desculpa. Não tem nada a ver com você. Desculpa. Realmente tem o ego mesmo da pessoa, né? Que a pessoa, às vezes, não quer aceitar que, por exemplo, ela está vendo que a irmã que ele tem, ou a mãe que ele tem, conviveu no passado com ele, ou alguma coisa do passado. Porque a gente volta lá. Eu voltei nos meus seis anos, nos meus três anos, e vi algumas coisas que eu tive que perdoar. É exatamente isso, é o perdão. Às vezes, dentro da gente tem muito orgulho, ranço, mágoa. Ela vai nesses pontos, é impressionante. Às vezes, nem um terapeuta vai demorar várias sessões, ela vai em cima do ponto. Não que o terapeuta não vai conseguir. O terapeuta consegue, um bom terapeuta. Eu acho que é tira e queda, entendeu? Assim, vai no grão. Por isso que essas práticas se alastraram, se alastraram, né? Eu, desde 2011, que eu vi, subiu em gráficos, assim, progressão geométrica. Muito rápido a propagação dos vídeos, falando-se bem, aumentaram muito. Por exemplo, se é uma pessoa que fala mal da igreja, você fala assim, digita a internet, olha, vai ver um milhão de pessoas falando bem, e existe um ou outro audacioso que procurou falar mal. Então, é unânime isso aí. Eu estou junto desse time de falar bem, até porque eu já tomei. Vi que tudo isso acontece, é uma tremenda realidade. Abrem-se as portas do mundo espiritual. Bem-vindo àquilo que você estudava como teoria. Ah, será que aquilo tem consequência naquilo? Você vê a consequência da sua palavra, a consequência de um pensamento seu, como ele repercute. Pode ver vidas passadas, como infância. E tem pessoas que ela toma, primeiro ela faz o rapé, faz o tratamento com o rapé, depois aí eu acho que isso é certo. Porque eu acho que ele entra, e ele já dá uma up em você, né? É muito comum nos grupos, nos institutos, nos céus, nos matos céus de ayahuasca, eles fazerem o uso paralelo, sim, com os rapés e até, muitas vezes, o camboa também. O camboa não pode é fazer o sapo bufo junto. É energia muito poderosa do sapo bufo. Então, o camboa, aquele veneno para o sapo, os pontinhos, pode ser feito antes, aí eu acho que depois. Porque são práticas que já vão assim, ó, vai sentindo a vibe aí. Tipo, rapé, você já deu uma... Vai ser por aí o caminho. Então, eles... Mas tem muitos grupos que não. Passam ela direto, entende? Tem os chamados graus, né? Tem os chamados 1 por 2, 1 por 10, 1 por... Quanto mais pode ser intensa a prática, mais grossa, né? Isso aí vai ser bom estudar também. Se você quer ter uma experiência leve, você pode até perguntar sobre isso. Então, tem os graus da ayahuasca, entende? Pergunta. É, tem uma chamã aqui que ela falou sobre isso. Ela falou que ela usa o grau 3, que ela acha o 5 muito forte para as pessoas e tem pessoas que não estão preparadas, né? Para um grau tão forte. É. A gente envolve a intuição do coração. Por exemplo, isso aqui eu estou segurando o terço de Maria. Você faz o terço, você vê luz saindo. As pessoas falam... Ontem eu comecei com um rapaz, ele falou... Pô, eu usei, testei o eu sou. Quando eu falava, eu sou luz. A luz vinha. Eu sou luz líquida. Vinha a luz em forma de líquida. Eu sou luz. Ele via a manifestação. Não tem como mensurar nem falar. A quantidade de informações e benefícios que a ayahuasca traz. É tudo de bom e do melhor que eu posso dizer. Agora, as experiências ruins foi falta de preparo, falta de estudo. É chocante que a pessoa pode fazer paralelo a isso. Não tem nem a ver com a consciência despertar em si. O expur, que eles falam que é vomitar, né? Que é a limpeza. Porque ela está se desintoxicando. Ela puxa também a toxina e põe para fora do vômito ali. Então, se a pessoa já é uma pessoa, assim, mais purificada, do alimento puro, orgânico, ela vai se abstirida até dessa parte do vômito. Então, os choques, é tanto o choque do corpo contaminado, quanto a consciência contaminada, quanto a falta de preparo e estudo. Ou tomar a ayahuasca lá de um grau muito grande, quando ela não... Você está entendendo? Estou entendendo. E muitas vezes a pessoa vomita também. Eu já tive várias experiências. Porque ela não pede permissão nem licença ou elemental. Várias experiências nas pessoas, ministrando. Se você quer ir no banheiro, você pede licença, posso ir no banheiro? Se você quer levantar, pedir o elemental, não são as pessoas, não. De ayahuasca. A planta, mas eu posso levantar? Aí pede-se licença, entende? Ao elemental. Eu vi pessoas já que ela ficou fora do normal, ela pensou que estava presa, a outra pessoa pensou que estava sequestrada. Eu vi cada coisa já. Mas, na verdade, ela estava presa naquilo que ela já estava. Aí, se ela visse que prisão é essa? Que prisão é aquela? Ela já estava se prendendo, entende? Então, a ayahuasca mostrou aquela prisão. Porque a ayahuasca é libertadora. Se a pessoa, por exemplo, ela não faz uma oração. Por exemplo, se ela, naquela momento, ela tivesse uma oração, ela ia se libertar. Sempre tem que ter em mãos ou em mente alguma oração durante a ayahuasca. Porque é onde você vai limpando, entendeu? Vai vindo a sujeira da sua própria consciência. Aí, você vai jogando a luz com oração, com o perdão. É isso que limpa. Ó, meu bom Jesus, perdoai-me. Ó, meu real ser, me guia. Então, a pessoa tem que ter consciência. Agora, se ela não tem prática espiritual nenhuma, não tem a morte psicológica, não entende sobre o poder das orações, o eu sou, o decreto, os textos, o rosário, ela vai chegar, ela vai ficar presa. Porque ela já está presa, entende? Ainda assim, o elemental pode libertar. Tem muitos casos que a pessoa fala que era ateu, e ela se liberta. Faça ver todos os mestres, falam, agora eu não sei que existe santos, mestres. Eu vi, como é que eu vou dizer que eu não estou ouvindo? Todos lá e conversaram comigo. Deixa eu ver aqui. A Taciara Gomes, pessoas muito sensíveis, podem tomar? Podem. Podem, sim. Todo tipo de pessoa pode. Eu só não falo assim, quem tem transtorno bipolar, mas eu... Todas as pessoas podem. Eu acho que as pessoas que não podem, é aquelas que foram sem estudar o que é, que não sabem nada. E que, por exemplo, a pessoa vai tomar, lê umas duas semanas antes, assiste casos, anota aquela folha que eu falei das suas perguntas, vai com total respeito, faz umas abstinências daquilo. Que é mais pesado na vida delas, se usa a droga, para, pelo menos. Uma coisa que é incompatível com as pessoas, a juventude usa muito, é a cannabis sativa. Os receptores da maconha, elas são por um lado, e o daiguaça que é o outro. Então, se ela está fumando direto, o receptor, ele não vai pegar. A pessoa não teve efeito, várias pessoas que ministrei não teve efeito. Elas usavam diariamente a cannabis sativa. Então, a ayahuasca não pega, teve que tomar algumas vezes para... O drogado também, às vezes o drogado, muita droga, ele sujou o cristal receptor da glândula pineal. Então, ele vai tomar várias vezes até limpar aqui o cristal. Ou tomar muito chá de alecrim. Tem uma outra pergunta aqui da A Jornada. Adriana Gazzotto. Gazzotto. Sanate, é normal fazer limpeza todas as vezes? Já participei de oito rituais. Aí é que vem uma boa pergunta nisso. Muitos grupos, e até guias, falam que é normal sempre. Não é normal. Pode ser normal na primeira, até na segunda, mas uma hora parar. Por quê? Porque as pessoas continuam vomitando muito, fazendo limpeza. Porque elas não pedem licença elemental. Está com o olho fechado, que está tendo as visões, eles estão mostrando. Abre quando quer. Às vezes, se você está com o olho fechado e você abriu, perdeu a prática. Abriu o olho. Quando você está tendo a visão, o elemental entende. Ele fala que ele não quis ver. Então, quanto mais você fica com o olho fechado, inerte, imóvel, você ganha prêmios. É como se ela fosse se brindando com você. Aí o Asker diz assim, olha, ele está concentrado. Então, ele se esforça para ver. É tipo um jogo, entende? Você vai entendendo. Mas o pessoal já sabe disso. Abriu, perdeu. Abriu o olho, você pode perder as visões, a prática. Então, aí vomita. Você está lá naquela roda, está uma música, aí a pessoa sai do grupo sem intervição. Ela vomita. Ela saiu da... Então, tem vários outros motivos pelo qual a pessoa vomita, ela faz a limpeza, que não é a limpeza em si. É uma falta de consciência, ou uma falta de sintonização, ou a falta de obediência, ou a falta de pedir licença ao elemental. Entende? Então, não é tudo sempre limpeza, não. Por isso que é importante conversar realmente com o xamã, o mestre que entende sobre a relação. Poderia livrar muitas pessoas de sofrimento, de prisões, limpezas diversas. Uma coisa que segura muito. Já vi em mim, quase que eu estava para vomitar. Orei e fiz o Deus. Orei e fiz o Pai Nosso, uma oração que você sabe, um decreto. Aí a pessoa entra em compatibilidade com a energia da glácia, que não fica. Porque se a pessoa fica naquela... Você falou do pânico, do medo, então gera choque energético. E esse choque faz vomitar também, o que não é a limpeza. Respondido? Respondido. Respondido. Nós temos a outra parte do tema. Vamos lá agora. Está aqui, inclusive. Hoje tem bastante coisa no tema aí. O pessoal pediu da semana passada. O co-criadores na visualização do Belo. Sim. É porque hoje nós temos um bombardeio de informações. Você sai na rua, são coisas feias. Às vezes, bares. Rio de Janeiro, por exemplo. Pão de boteco, coisa feia. Outdoors. Imagens que não representam a sintonia com Deus. E Deus, você olhar na natureza, tudo é muito bonito. As flores, os animais, eles são os pássaros. Aí o homem, às vezes, até nas construções, favela. Aí vem aquelas brincadeiras de WhatsApp. Um mandando para o outro, briga. Favelado, brigando, batida de carro. É jornal nacional. Só desastre, coisa feia, morte. Isso aí, nossa mente, o que a gente visualiza, vai co-criando. Co-criar isso. Nós somos organistas vivos, entende? O ser humano é uma máquina humana que propaga o que vê. Então, nós temos que estar sempre vendo mandalas, fractais, templos bonitos, arquitetura bonita, corpos belos, como Miguel Angelus tem tudo. Samael fala que, na cabeceira da cama de um casal e nós, tem que ter imagens de rendos, deus, assim, para os caras mais mesmo, da Grécia, contemplando aquilo ali. Até o filho pode nascer. Ele conta no livro O Mistério da Áudio Florescer, que, às vezes, nascem filhos que têm nada a ver com os pais, os pais baixinhos. Às vezes, ele conta o caso que a mulher cometida como adulta, os pais eram negros, ela nasceu um loiro, ela ficava vendo que tinha uma imagem de uma deusa lá, loira. Acontece isso. A gente sabe que a mãe grávida não pode levar susto, não pode ficar visitando o zoológico, porque o emocional da grávida está muito aberto, que vai para o bebê. Mas todos nós temos um emocional não igual o da grávida, mas relativo à cocriação, que vai gerar um bebê, mas que bebê? Essa criação, o pensamento vai criar. Nós estamos criando vários bebês. E é isso, é esse topo do tema. Justamente, quando receber por WhatsApp essas imagens, esses vídeos, ele não fica vendo, não, você tem que ver mandalas, a geometria sagrada, templos da arquitetura sagrada, dos mestres, de Paulo Veneziano, a arte divinal, o belo. Isso é falado em vários... É cortado. É brincadeira, só brincadeira um, só brincadeira dois, três. Você vê o dia e ficou vendo o besterol, entende? Aí a mente se saturou de... Aí a pessoa entra depois, no estado de miséria, de pobreza, e não sabe o que é. A própria mente é ela. Olha, sempre uma aula, né? Eu vou... Tem um rapaz aqui, cadê ele? Ele já perguntou duas vezes. Gostaria de saber para que servem as orações do reiki e como fazê-la corretamente. Ele perguntou desde o começo, mas eu fui esperando para a gente chegar mais ou menos nesse tema aí. O reiki tem vários níveis, né? Ele é o estudo do reiki. Não tem muito a ver com esse tema, porque o reiki é a imposição da mão que vem a energia da própria pessoa para curar. Agora, se a pessoa não tem uma energia boa, todo professor de reiki, mestre de reiki, ele tem que se trabalhar sobre si, sobre todos esses aspectos que a gente falou antes. Então, como pronunciar é exatamente como está nos cursos de reiki. Não existe segredo, não. O segredo está na pessoa. Tudo isso que nós falamos, a morte do ego, ela procurar desenvolver intuição, estudar, não só reiki, estudar o mundo astral, os mestres. O reiki é a energia divina que passa através por nós e através das mãos, a priori, depois nos livros e até mentalmente, né? Desenho, símbolos, os códigos. Muram as pessoas ou perto, na maca, ou à distância. Mas não existe forma. Fórmula, não. A fórmula é a pessoa. Se ela é um canal límpido, é como um cristal. Quanto mais é um cristal, mais intensa vai ser a energia para ela emanar o reiki. Agora, se ela é uma pessoa que fumo, que bebe, que professor de reiki é, que come comidas que vão cheio de metais pesados, ela não está no equilíbrio do tempo divino e do Espírito Santo para se tornar esse cristal transguiçoso. Então, respondendo, ele falou, qual é a melhor forma de se pronunciar? Eu vou muito mais além. A melhor forma de se propagar o reiki é justamente ser esse cristal limpo. um exemplo de vida no máximo de termos possíveis. Você vê que legal. Agora, tem outra pergunta aqui da Taciana. Sanat, você sempre fala dos elementais com muita propriedade. Você recomenda algum estudo ou livro sobre os elementais? Eu recomendo, sim, esse aqui. Até aqui. Olha, tem um. esse livro, Samael Andor conviveu muitos anos com os índios arruacos. A medicina oculta. Os índios arruacos são de Sierra de Montenevada. Medicina oculta. Da E de sal. L, E, B de W, I de índio, S de sapo, A de abrir de W, de Washington. Ele conviveu muitos anos lá e aprendeu tudo. Esses índios, por exemplo, eles passam 20 anos estudando, 25 anos, antes de atender alguém. Então, aqui tem todas as práticas, não só tomando o chá, como se fosse uma erra, um chá, mas falando qual é o mantra do elemental. Então, eu aconselho este livro aqui. Todos eles têm um mantra. Abrir aqui até a magia elemental da coca, da folha de coca. Boia, boia, boia. Cada elemental, ele fala da do mantra e como é o elemental. E faz paralelos com a Bíblia, com esse livro. Quem somos nós? Um mestre que conviveu com 20, não sei quantos anos lá, com os índios a morte, porque são a cultura ancestral, a cultura ancestral da humanidade. Esses foram os últimos, a última tribo que trabalhava tão profundamente com os elementais. por exemplo, no programa Salutes do Baldam, não sei se vocês conhecem, tem lá um índio também, vocês digitarem na internet, Baldam, Salutes, índio cura. Isso é um livro também grosso, mas ele não fala muito assim que a pessoa me perguntou sobre os elementais. Elementais, você entende que a alma é da planta, o mantra da planta. Nesse livro desse índio lá do Baldam, ele não fala assim dessa forma, ele fala das curas, tomar um chá. Para mim, o mais poderoso é falar o mantra, é conhecer como é o elemental. Nesse livro, ele descreve até como é o elemental. Todo de ouro, pintado, parece que crianças, esses são maiores, de chapéuzinho, abóbora, elemental da bola. Tipo, quando a gente vê naquelas pinturas mesmo, que eram de fantasy, aqueles artistas, aqueles gnomos índios, toda aquela mundo encantado de gnomos e fadas, existe. Quando a pessoa toma ayahuasca, vê já, unindo os dois temas paralelamente, respondendo a pergunta, aí, nosso colega aí, eu tenho uma pergunta para você minha, há cinco, há seis anos atrás, eu trabalhei no Kardecismo dez anos, e lá, eu dava passe, comecei trabalhando, trabalhei com médico espiritual, quando eu vim para a terapia que eu conheci a Karen, há cinco anos atrás, você falava para a pessoa que ia dar um passe, a pessoa se assustava, aí a Karen falou para mim, Wagner, aprende o reiki, aí eu fiz o primeiro reiki, hoje eu já estou no oitavo reiki, e ganhei mais dois reiki, agora, ganhei a cabelha, ganhei um curso também, e você recebe, por exemplo, quando você está no passe, por exemplo, no Kardec, você recebe, envia, e como, como que você pode me explicar, assim, esse preconceito das pessoas, porque eu acho que, é a energia, né, nossa, como você disse agora, né, queria que você explicasse para mim. Eu fiz isso ontem, abrir a boca, assim, tem pessoas que falam, abre a boca, põe a língua no sol, que capta o branco, eu fui no grupo dos gnósticos, a deusinha, lá na serra, no interior, na gruta dos gnósticos, lá bem no interior, do Mato Grosso, para lá, eu vi ela fazendo a cirurgia, tem até aí nos programas, televisão antigo, da PAN, ela curando, as pessoas tirando o tumor, assim, e eu fui a verdadeira. Eu vi ela tirando, uma pessoa conhecida, até agora da cirurgia, aí eu fiquei acompanhando, aí quando eu vi, lá dentro da gruta isso, todo mundo vestido de branco, aí eu vi ela fazendo assim, ela se alimentando do prana, é do prana, isso aí que você falou, essa energia vem, como é que isso existe? Essa é a sua pergunta. Então, existe, isso existe, é real, é o prana, né, ou a, tanto do ar, quanto do sol, no caso, dentro da gruta, ela estava se alimentando do prana. Eu já senti isso, esses extratos ali, eles entrando, eles me entendem o sentido. O pessoal faz jejum intermitente, sente uma gotinha entrando lá, no jejum muito grande, dentro do fio, do rins, é uma gotinha que eles, os mestres mandam, para a pessoa aguentar naquela, naquele jejum grande, naquela meditação. Então, isso aí que você perguntou, é essa energia que, se você ainda tem consciência, né, você capta, isso aí agora. Pode ser, através das mãos, da consciência, ou entra no chato cardíaco. A última pergunta, tem uma última aqui, da pergunta, a intuição do pai divino. É, o pai divino, o nosso real ser, ele se manifesta, como visão, no terceiro olho, e como, a forma mais acelerada, mais acelerada que a mente, é o coração. O coração chega a ser, cinco mil vezes, mais acelerado, que o pensamento. O coração tem um cérebro, né, e esse cérebro, é o cérebro do pai, na câmara secreta do coração, que se manifesta, com uma intuição. muitas vezes, na intuição, a pessoa se sente pontada no coração, esquentar o coração, ela é guiada, guiada para ir para um lugar, o corpo pode se mexer sozinho. Então, ali é a chamada, no coração também, nós temos a chama trina, amor, sabedoria e poder. Amor rosa, sabedoria, amarelo e poder azul. Então, essa chama tem que estar equilibrada, né, e ela vai crescendo, se expandindo, possibilitando que o pai se manifeste com esse equilíbrio da sabedoria, amor e poder na chama trina do coração. Para a gente desenvolver o coração, existe o mantra 1, o... aí vibra o coração, entende? Vai ser durante muitas horas. Mas, eu vi no livro do Venerável Mestre Sabulu, que eu até fiz durante muitos anos um livro, aí realmente, quando a gente faz um trabalho tipo esse, sacrifício da humanidade, passando conhecimento, fazendo caridade, parece que a intuição abre mais rápido, agora, nesses tempos, do que se fizer o mantra 1. Porque é onde se manifesta o amor, e Deus é amor, o pai é por amor. E onde seria o amor se não ajudar o próximo em palestras, em cura, em ajuda espiritual, que a humanidade tanto carece? Então, isso desenvolve a intuição desses trabalhos que você está fazendo. Propagar o bem, palestras, consciência, é uma forma direta de desenvolver a intuição. Eu vou... Tem uma última pergunta para a gente encerrar, que está em cima da hora. Eu que atrasei hoje, hein? A Lobo Mateiro, Lobo Mateiro, eu faço jejum intermitente até de 3 a 72 horas. Isso, o jejum, é bom? É, não são as pessoas que estão preparadas para fazer de 72 horas, não. Existe. A pessoa tem que começar, quem vai começar, é bom? Olha a pergunta, é bom para quem? Para quem conhece, sabe isso tudo, já fez um de 12 horas, pelo menos? Pode ser bom, porque ele viu o limite, conhece. Se ele vai ficar tonto, ele já tem uma alimentação adequada, não tem muito vermelho, se a pessoa tem muito vermelho, parasita, é por esse momento. Então, se ela veio já fazendo, treinando, é interesse. O jejum, nós falamos na palestra passada, o jejum, ele consome todas as células que seriam cancerígenas, porque o nosso corpo produz células cancerígenas, sempre. E transforma isso em proteína, em uso, consome todo o lixo do corpo, aquele lixo, é o processo natural de limpeza do corpo que faz à noite. Só que, quando você joga o jejum, ele potencializa e vai pegando o efeito máximo disso. Existem relatos até de cura de câncer, por isso que a Bíblia aconselha, jejuar no sétimo dia, são práticas maravilhosas que aumentam a força do coração até a clareza mental. Mas tem uma hora que a pessoa pode ter sensações de fraqueza. Não é bom ela fazer o jejum e sair por aí andando na rumba, malhar, para ir. Tem que estudar muito para estar no jejum em casa, bebe água, tem as coisas que podem beber e tomar, pode tomar chá, pode tomar umas gotinhas de limão, ou pode tomar até um café, um chafé e não tira do jejum. Agora, eu não vou aconselhar todo mundo, todos começam a fazer agora 72 horas. Não. Todos podem começar, vamos fazer um de 14 horas, como é que é, para de comer às 5 horas, 17 horas, vai até no outro dia às 8 horas, por exemplo, da manhã, 9, já vai sentir o efeito. Sátia, eu queria que você se despedisse das pessoas. A Márcia A, a gente pode fazer um programa a próxima semana, falar sobre os mestres, falar sobre os chakras, que eles estão pedindo bastante, aqui. E, para encerrar, tem uma pergunta aqui da Jaqueline. A áurea deve estar limpa e todos os chakras desbloqueados para fluir a energia e tal, para que o universo mantenha. e o Rodster está aqui. Os seres extraterrestres virão nos salvar nas mãos das mãos poderosas? Bom, essa pergunta para encerrar aí, se der para você falar sobre isso. Muitos extraterrestres que eles falam são os mesmos anjos, os mesmos arcanjos. isso se confunde muito. Se eles virão, eles já estão vindo o tempo todo. Agora, se eles virão naquela forma clássica, essa nave, física, virão sim. Virão, isso é... Muitos estão até já vendo. Virão em massa. Agora, quando é, a humanidade tem que estar preparada por instrução emocionalmente para isso. Vai ter um trabalho de resgate das naves. É muito falado ali no livro Hercólogos, General Mestre Rabun. Na alguns tempos, descerão as naves, resgatarão as pessoas. Eu conheço muitas pessoas que têm as naves, que têm contato. Eu tenho muito contato. Sanat, eu quero te agradecer mais uma vez. é que agora já vai entrar o programa Petzen dos animais agora. Inclusive, eu falei com a Aninha que ela faz o programa comigo do Petzen. A gente quer aproveitar para ver se semana que vem você também está junto com a gente para falar sobre terapia para os animais, alimentação para os animais. Se dá para você... Quando acabar esse programa, já entrar no outro junto com a gente? Tá. As pessoas acharem que eu não falei muito, porque o tempo é muito curto sobre esses temas todos. Não tem como abranger. Mas eu vou ver se passa o programa Petzen para mais tarde, tipo 16h30, a semana que vem, para ter uma hora e meia de programa para você. É, porque já era mais um tempo menor. Ainda conseguimos nos plugar um pouco mais tarde. Então, aí ficou bem curtado esse programa. não é bom, né, filho? É bom esclarecer mais. Mas eu agradeço na fé, na esperança e caridade. Amém. Mas foi só um experimento de você sozinho, mas semana que vem a gente está melhor. A TV Galáctica, ela está se encaixando, por exemplo, as pessoas que vão ficar direto. Você é toda quinta-feira, o pessoal já sabe. Então, até eu peço para vocês deixarem as perguntas aqui, mesmo que acabe o programa. Deixe as perguntas, porque eu estou pegando todas as perguntas, estou passando para o Sanat para ele fazer os temas. Está sendo muito legal, pessoal. Não é, Sanat? Muito bom. A pergunta, tanto aqui como lá para a Iwasca. Sempre. Aluno interessado, Deus se ilumina para a gente. Tá bom, então. Muito obrigado. Quero agradecer a você. Gratidão, Cosme. Tchau, pessoal. Daqui a pouquinho estou aí com o Petzen. Obrigado, Sanat. Abraço.